Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas no Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! Projetos como a Horta Comunitária, esses projetos têm ajudado nessa exerção dos pais e da família dentro da comunidade escolar? Todos os projetos. Hoje o que nós temos em parceria com a assistência social? A gente tem a Horta, a gente tem o Circo que acontece na Escola Marta, temos a assistência. Essa parceria é muito importante de trazer a comunidade para dentro da escola. A assistência tem também projetos de ginástica dentro das escolas. E nós temos os projetos da própria Secretaria, que hoje a gente está ofertando oficinas para os alunos. Nós temos a oficina de grafite, nós tivemos uma de audiovisual que já tem um vídeo na internet que os alunos produziram. Foi um vídeo produzido pelos alunos do EJA e alunos do Fundamental. Nós temos também oficinas que acontecem, oficinas de lambi-lambi, caixas lambi-lambi, inclusive essa semana eles tiveram um encontro. Tem oficinas de psicomotricidade dentro das creches com os professores e os alunos. O oficineiro trabalha dentro de cada turma. Nós temos uma oficina de criatividade, de poesia, que inclusive é uma professora nossa que ministra essa oficina. E oficinas de literatura, que estão acontecendo. E vão acontecer outras ainda ao longo do ano. Que a nossa ideia é que culmine dentro do acampamento literário. Quando será o acampamento? O acampamento será de 10 de novembro, de 6 de novembro, desculpa, a 10 de novembro. Tem as mesmas características na praça, todo aquele processo de envolvimento. A ideia é essa, né, João? De envolver a comunidade. A comunidade está ali presente e vendo o trabalho das crianças vai ter também o pequeno artista que vai acontecer nessa época, durante o acampamento. O SINS tem ajudado também nessa integração? Muito, né? Porque o SINS, a Escola Divino, por exemplo, tem um projeto de zumba que os alunos fazem no final, no horário, no contraturno. A Escola Marta teve uma época, inclusive, que a comunidade utilizava aos finais de semana. E muito é uma... Tu imagina as oficinas de circo, por exemplo, não funciona dentro do SINS, né? E todo esse espaço, ele é um espaço cultural, um espaço da comunidade. E todo esse espaço, ele é um espaço cultural, 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 um espaço Tchau, tchau.